Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, o nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Bom dia, estamos voltando aos nossos trabalhos nessa casa e chegam as cobranças para nós que somos vereadores, porque o vereador é a pessoa mais próxima do eleitor. Chega a cobrança, até começando aí com o Padre Fera, de cirurgias, pessoal precisando de cirurgias, e a gente fica triste, Excelência, por a gente ver pessoas fazendo bingo para pagar uma cirurgia, pessoa desfazendo os seus bens para fazer uma cirurgia, e a gente fica triste por isso, que o máximo que a gente consegue, a gente não consegue atender a demanda de cirurgia pelo SUS. Não temos essas vagas. O que é que ocorre? Eu já perguntei nessa casa, aonde é que estão fazendo as cirurgias pelo SUS para o pessoal de São Bento do Una. Até hoje ninguém deu uma resposta. E a dificuldade que a gente vê da população, ainda conseguimos, a gente consegue, particular, lá no município da Agrestina, pelo valor de 3 mil reais. Cirurgias, quando é feita em enfermaria, quando é feita em apartamento, custa 3,5 mil reais. Não é isso, vereadora? Então a gente fica triste, porque não é toda pessoa, não é todo pobre que tem o dinheiro para pagar uma cirurgia. Quando você bota uma marcação pelo SUS, tem que estar mentindo. Você chega ali em Gareunis, consegue uma vaga, o pessoal arruma um encaixe lá e diz, quando vai para uma consulta, que nem hoje, mandei uma. Aí tem que dizer, arrumar um endereço, botar os exames. Todos os exames têm que ser feitos em Gareunis, botar, como é de Gareunis? É triste. É triste a gente ver a situação da saúde para a nossa população. E outra coisa, quando a gente consegue uma vaguinha assim, mentindo, pode aguardar aí 6, 7 e meia para sair a cirurgia. E tem pessoas que não aguentam, que não podem esperar, que estão sentindo crise. A gente fica triste. Eu fico feliz aqui para o Júnior, o Júnior do sindicato. Excelência, eu fico feliz para você. Você colocou sua emenda impositiva e já estão trabalhando lá no posto. Não começou ainda não, né? Mas vai começar. A emenda impositiva que eu coloquei... Não, a emenda impositiva, não é com o dinheiro da emenda impositiva? Você falou? Pronto. O dinheiro da minha emenda impositiva, a metade no valor de 48 mil e alguns quebrados, eu coloquei para o posto de saúde da Vila do Espírito Santo, que necessita urgentemente de uma reforma. E saiu bem cobrando, desde quando foi colocada a emenda. Rapaz, nós estamos já no mês 8. E lá se precisa urgentemente de uma reforma naquele posto. E a gente colocou a emenda impositiva no valor de 48 mil e alguns quebrados, da quase 49. A outra emenda que a gente colocou foi para calçamento, no valor de 48 mil e alguns quebrados. Esperamos que saia do papel e vê se essa emenda impositiva realmente tem valor. E saia do papel. Não é? A gente pediu, a gente está pedindo. A gente não está pedindo para mim, estou pedindo para a população. Outra coisa que a população está cobrando muito na Vila do Espírito Santo, lâmpadas apagadas. Agora tem com força. É muita lâmpada apagada que tem em nossa Vila. Gente, pessoal da parte de iluminação pública da Prefeitura, tem que dar uma passada em Espírito Santo à noite para ver a situação que se encontra na nossa Vila, a quantidade de lâmpadas apagadas que tem. Não é? Já que a iluminação pública hoje, ela depende do município. Não é mais com a CELP. É tão provável que aquela taxinha que não é paga. A gente não paga. A CELP, uma taxa, essa taxa vem para a Prefeitura. É uma parte da Prefeitura, outra da CELP. A CELP repassa para o município fazer a manutenção da iluminação pública. Quanto às estradas, ali próximo ao Riachão, sítio Riachão, ali da CELP Petinésio, sítio Cipriano ali. Tem um atoleiro lá, que o pessoal está ficando ilhado, não passa. Circulou até um vídeo, a mulher pedindo. Gente, vocês têm que fazer isso, gente. Passa a máquina na estrada, vai passando, aos poucos nós sabemos que tem dificuldade. Agora, atoleira, onde interdita que o cara não pode passar, tem que se dar uma solução. Toda a Prefeitura tem que fazer o seguinte, durante o ano, a metralha que tiver no município, ele tem que juntar num local, para no inverno, socorrer as estradas. Essas estradas, tem que botar a metralha embaixo, nesse atoleiro, e em cima colocar a pissarro. Se colocar só a pissarro, é perdida a funda. Tem que colocar a metralha, e em cima colocar o pissarro, que vai resolver. Então, metralha tem que se guardar. Se guarda durante o verão, para usar durante o inverno. É muito simples. E eu estava dando uma observada aqui, Júnior. Umas coisas demoram para acontecer no nosso estado de Pernambuco e no nosso Brasil. O governo do estado passou sete anos e meio para descobrir que precisava retomar as obras em Pernambuco. Sete anos e meio, olha. Aí faltando três vezes uma eleição, aí faz todas as carreiras. O presidente da república, ele passou três anos e meio para descobrir como é que fazia para baixar o combustível, a gasolina. Três anos e meio passou. Aí faltando dois vezes para uma eleição, aí a gasolina baixa. E muita gente se convence. Se convence, se ilude. Nós estamos tendo uma baixa na gasolina que vai até as eleições. Passou três anos e meio para descobrir como é que fazia para baixar a gasolina no nosso Brasil. Aí baixou a gasolina, está certo. Mas foi até eleição, gente. Primeiro para dar essa baixa, teve um aumento de mais de 100% o valor da gasolina. E o pessoal já está iludido. Ainda tem gente iludida, comemorando. Comemorar o quê? É a mesma coisa que eu tenho que dar 10 contos. Aí depois, tu me devolver 7. Eu te dei 10, não me prestei 10. Tu está me devolvendo 7, ou 6, ou 5. Qual é a vontade que eu estou levando com isso? É o que está acontecendo hoje. A gente viu, no começo da pandemia, todo mundo parado, sem poder trabalhar. Comércio fechado, fábrica fechada. Uma briga para se dar o auxílio. O auxílio só podia ser 200. Aí os deputados brigaram. No Congresso, Senado, se deu o auxílio de 600. Aí, depois, teve o auxílio de 400. As coisas voltaram ao normal. Aí, faltando 2,5 para a eleição, o presidente, por livre e espontânea vontade, está dando o auxílio de 600. Olha como é bom. Auxílio, senhores, que isso aqui é para tapear aqueles inocentes que estão pensando que vai ficar para sempre. Não é. Isso é até as eleições. É até as eleições. Passou 3 anos e meio para descobrir como é que fazia para baixar o combustível, a gasolina. Aí, não queria dar o auxílio. Aí, agora, por livre e espontânea vontade, faltando 2 meses, vão aumentar para 600. Quando as coisas voltam ao normal. Sobre os trabalhos, né? Porque já estamos, todo mundo já está trabalhando. Quem tinha os seus serviços voltou a trabalhar. Antes, não podia trabalhar. Ele não queria dar o auxílio. Agora, por livre e espontânea vontade, está dando. Uma outra coisa. Eu estou nessa casa há 9 anos. Desde dois minutos que eu estou aqui. Passou o prefeito, entrou o prefeito. Ninguém vê um concurso público. Cachoeirinha. No mandato do prefeito agora, parece que é o segundo mandato dele, já está no terceiro concurso público. Tem um concurso público agora. Está feito a edital aí. Para 115 vagas. Não sei o que acontece no nosso município. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia. Tchau. Fique com Deus. Tchau.